O Colégio Bom Jesus de Palmas realizou na noite do dia 24 de outubro o Show de Talentos com o tema A Volta ao Mundo em 80 Dias com apresentações dos alunos do Fundamental e Médio. O Show de Talentos é um evento já uma tradição do Colégio Bom Jesus. Há muitos anos acontece esse evento. É o momento que os nossos alunos esperam desde o início do ano. O evento é esperado por eles e juntamente com eles e professores com o evento é organizado. O envolvimento dos alunos é muito gratificante para nós. O evento no auditório Danilo Bordinhon marcou também o início da campanha de matrículas 2020 Vem Ser BJ para estudantes do Ensino Fundamental e Médio. Para 2020 nós teremos novidades. Novidades no Ensino Médio, mensalidade congelada para o ano letivo de 2020. Permanece algo que deu muito certo no ano de 2019 que é o bônus Amigo BJ. O aluno BJ que trazer um aluno indicado para o Colégio Bom Jesus tem 30% e o aluno que é indicado, o aluno novo entrando no colégio tem o 20%. As nossas matrículas, rematrículas dos nossos alunos terão início dia 1º de novembro e as matrículas novas a partir do dia 20. A missão do BJ é promover uma educação voltada à evolução humana inspirada em princípios éticos e cristãos. O BJ, com uma trajetória de mais de 100 anos, utiliza material didático do sistema de ensino Dom Bosco by Pearson, enfatizando as perspectivas teórico-metodológicas do interacionismo, interdisciplinaridade e pensamento complexo. Música 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 Música